Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer o teste para ver quanto tempo leva para carregar a case do i12 e como saber que ele já está carregado. Vamos pôr ele no carregador e contar o tempo. A princípio ele fica piscando essa luzinha vermelha. Nós fizemos o teste e demorou cerca de duas horas para completar. E quando ele carrega, ele fica com a luzinha parada assim. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.